Você está vendo Marília Paim de Avelar, que Nelly está comendo. Então, Marília Paim de Avelar, nós estamos em Barão nesse dia de domingo, em dezembro de 2015. Então, estamos aqui diante de dois profissionais de churrasco que eu fico até constrangido. E esse é o verdadeiro fogo no chão. Esse é no chão. Fogo no chão. Com fumaça e tudo. Com fumaça. Com direito. Então, Marília. Nós estamos falando aqui ao João Carlos, que é um cara que estava querendo promover uma reunião dessa aqui. Mas é difícil. Juntar todo mundo é complicado. Muito difícil, eu disse para ele. E dura que alguns estão ficando velhos que já não podem nem sair de casa. Os dias do mesmo. Os dias do mesmo já não vem mais. Os caras já estão ficando velhos. Já não vem mais. Daqui a pouco o Flávio, que está com 80, não vai guiar mais. É um ponte com ele. É. A gente está fazendo... Eu estou fazendo isso aqui porque eu não sei se dá para fazer outro. É sincero demais, né? É muita sinceridade, hein? Não, mas é verdade, meu. É muita sinceridade. Não dá para o cara. Isso aqui é para eu botar lá para fazer. Estou fazendo... Você acha que precisa trazer outra bandeja? Tem uma aqui, ó. Tem uma ali. Ah, tá. Senão já trazia. Estou fazendo essa porque já não sei se eu nem consigo dirigir ainda. Vai lá. É muita. É muita. A dona Carolina adora os dela também. Você está gravando já, isso? Tá, pode continuar. Ah, muito bem. Então tá, pessoal. Registro. O que vocês estão achando dessa reunião que fazia tempo que a gente não conseguia fazer? Quer dizer, eu não tinha conseguido fazer, né? Espetacular. Maravilha. Isso é câmera? Isso é câmera. Ah, tá. Eu não sei se ele fez nada. Olá. Que momento! Só já ele ia curtir. Que lindo. Parece uma janela. Olha que bonita. Ali tem uma colher. Olha. Um azar. Depoimento! Que tal? Tem algum depoimento a fazer? Isso é um encontro da família, né? Depois de muitos anos. Muitos anos mesmo. Então a gente fazia um encontro aqui nesse lugar. E aí a gente fez toda uma, né? Decoração, coisa e tal. E aí trouxeram os presentaços. Lito, viu? Mas, ah! Achei lindo. Muito tri. Muito bonito. Que legal, né? E agora integram o nosso museu, como parte do acervo. Museu! Sim! O cara disse que é mentira. Fala ali pra Dani que é verdade. Que é um museu de verdade. Olha o lixinho aqui. Só queria museu, não! Ai, desculpa! Tem um momento. Tem um museu. É da família mesmo, né? Esse é da nossa. Narigão! 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 Vai, que tal? Aê! Tadinha! Tadinha! Tadinha!